Canal Marcante Pará. Inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Nel sonho mais ambitioso, você é você. Além das coisas mais bellas, além das estrelas, você é você. Além das coisas mais bellas, além das estrelas, você é você. Você é você, por mim, por mim, soltanto por mim. Além das estrelas mais profundo, você é você. Além das inimigas do mundo, você é você. Além das voltas infinitas, além das vida, você é você. Além das estrelas, você é você. Por mim, por mim. Além das fciecaso, você é você. Além dasas estrelas, você é você. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu Al di là ci sei tu, per me, per me, sol gamba, per me Al di là del mare più profondo, ci sei tu Al di là dei limici del mondo, ci sei tu Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu Al di là ci sei tu, per me Al di là di là di là di là Vira a viola E cante uma canção pra mim Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida E de Deus, de mim e de você Diga que você pretende tudo deixar Que só lhe interessa da vida poder me amar E ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar Que tenha um barco para piscar, olhar ao redor e depois voltar Que fique bem longe da confusão da vida agitada da poluição E a tarde quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção Diga que você pretende tudo deixar Que só lhe interessa da vida poder me amar Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar E morar comigo é a ilha desertarinha Já faz muito tempo que ela partiu Nem me avisou, porque tinha que ir Eu fiquei tão triste, quase que morri Foi difícil, eu confesso, não esqueci Ontem eu ouvi aquela nossa canção Eu lembrei do dia que você falou Que eu era seu mundo, tudo pra você Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci Ontem eu ouvi Aquela nossa canção Eu lembrei do dia que você falou Que eu era seu mundo, tudo pra você Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci Eu conheço, eu confesso, não esqueci Meu bem, se está me ouvindo Agora estou pedindo pra você voltar Esqueça Se te magoei, só você amei E sempre vou amar Amor, só você eu quero Meu grande amor Meu grande amor, te espero Meu amor, te peço Não me deixe Meu amor é demais Meu amor é demais Dia e noite só penso em você Tentei te esquecer E não fui capaz Meu amor é demais Meu amor é demais Dia e noite só penso em você Tentei te esquecer E não fui capaz Meu bem, se está me ouvindo Se está me ouvindo Pra você voltar Pra você voltar Esqueça Esqueça Se te magoei Meu amor é demais Só você amei Só você amei E sempre vou amar Amor, só você eu quero Meu grande amor, te espero Meu amor, te peço Não me deixe assim Meu amor é demais Meu amor é demais Meu amor é demais Dia e noite só penso em você Tentei te esquecer E não fui capaz Meu amor é demais Meu amor é demais Dia e noite só penso em você Dia e noite só penso em você Tentei te esquecer E não fui capaz Meu amor é demais Meu amor é demais Meu amor é demais Dia e noite... Não chore Se eu não fui bom pra você Juro que foi sem querer Eu não queria magoar Perdoa Esse meu jeito de amar Como é que eu pude deixar Que você fosse me abandonar Esqueça Tudo que aconteceu Você é meu Eu sou teu Você não pode negar Não pode Tudo terminar assim Pois você deixou marcas em mim Que eu não vou conseguir apagar Por isso chega de esperar Já não dá mais Já não dá mais pra suportar Tanto amor em mim Tanta saudade Sabe Você foi o mundo pra mim Se você sair da minha vida Fique certa vai ser o meu fim Perdoa Perdoa Esse meu jeito de amar Como é que eu pude deixar Como é que eu pude deixar Como é que eu pude deixar Que você fosse me abandonar Por isso Por isso chega de esperar Já não dá mais pra suportar Já não dá mais pra suportar Tanto amor em mim Tanta saudade Sabe Sabe Você foi o mundo pra mim Se você sair da minha vida Se você sair da minha vida Se você sair da minha vida Fique certa vai ser o meu fim Você foi minha noite Meu dia De repente virou fantasia Não passou de uma ilusão Me guiou Me guiou num caminho incerto Afastou a tristeza de perto E conquistou meu coração Você foi o meu erro perfeito Me usou sem ter esse direito Depois de amar Te foi Pra não mais voltar Jamais Sinto agora uma angústia imensa Um vazio sem sua presença Vem meu peito atormentar Minha porta está sempre aberta Pode entrar nessa casa deserta Que eu estou a te esperar Você foi o meu erro perfeito Você foi o meu erro perfeito Me usou sem ter esse direito Depois de amar Me foi Pra não mais voltar Mas eu sei que o tempo é que dirá Se via você vai pra mim voltar Me pedindo pra te perdoar Pra ficar comigo Mas eu sei que o tempo é que dirá Se via você vai pra mim voltar Me pedindo pra te perdoar Pra ficar comigo Sinto agora uma angústia imensa Um vazio sem sua presença Tem meu peito Tem meu peito atormentar Minha porta está sempre aberta Pode entrar Pode entrar nessa casa deserta E eu estou a te esperar E eu estou a te esperar Você foi o meu erro perfeito Mas eu sei que o tempo Mas eu sei que o tempo é que dirá Se via você vai pra mim voltar Me pedindo pra te perdoar Pra ficar comigo Pra ficar comigo Se via você vai pra te perdoar Quando a saudade está em cima Não escolhe o lugar No peito uma palavra mais Engana então chega por trás Volta pra mim Nem uma história Nem uma história Termina antes de começar Desce o luar Pela chuva Que cai devagar Só sei do jeito que não está Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim Tudo que eu disse é mentira Não vai me encerrar Coisas que a gente se esquece Se tem que lembrar Amor que dói te machucar Só tem um jeito de passar Volta pra mim Só sei do jeito que está Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim Só sei do jeito que está Tudo que eu disse Tudo que eu disse é mentira Não vai me encerrar Coisas que a gente se esquece Se tem que lembrar Amor que dói te machucar Amor que dói te machucar Só tem um jeito de passar Volta pra mim Durante muito tempo em minha vida Já esperei por você Te via nos meus sonhos Nitidamente assim Como agora Esse nosso encontro Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nenhum destino Marcou nosso encontro Marcou nosso encontro aqui Te procurava Te desejava Te desejava E toda noite Sonhava Sonhava Acordado Eu estava Por esse encontro Há tanto tempo Que ao primeiro olhar Eu te amei Uma explosão De sentimentos Um grande amor No devido tempo Você chegou No momento certo É bom olhar E te ver Eu sinto que você Há muito tempo Esperava por mim Vivia Os teus sonhos Nitidamente assim Como agora Esse nosso encontro Casual Não foi acaso nenhum E nenhum destino Marcou nosso encontro aqui Duas pessoas Que se desejam E se procuram Acabam se encontrando E se procuram Você sonhava Com esse encontro Há tanto tempo Que ao primeiro olhar Você me amou Uma explosão Uma explosão De sentimentos Um grande amor No devido tempo Você chegou No momento certo É bom olhar E te ver Duas pessoas Que se desejam Que se desejam E se procuram Acabam sem Vem 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 Que essa noite É pra nós Sois Sois Na magia Do amor Vem Vem Deixa o fogo chegar Dar Todo esse calor Deixe Deixa a paixão Tomar conta De nós Sem saber Sem se importar Com a vida lá fora Deixe Deixa a emoção Esconder De uma vez A razão Vem Sem ter pressa De ir embora Vem Sem ter medo Do fim Vem Que esse amor Me devora Vem Vem Traz o sonho Pra mim Vem Vem Que esse amor Não tem hora Deixa a paixão Tomar conta De nós Sem saber Sem se importar Sem se importar Com a vida Lá fora Deixa a emoção Esconder De uma vez A razão Vem Sem ter pressa De ir embora Deixa a paixão Tomar conta De nós Sem saber Sem se importar Sem se importar Com a vida Lá fora Deixa a emoção Esconder De uma vez A razão Vem Sem ter pressa De ir embora De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Esconder De uma vez A razão Vem Sem ter pressa De ir embora Da primeira vez Da primeira vez Em que meus olhos Me trouxeram Teu encanto Eu pude ter Uma visão De louco Bem sedento De paixão Quem sabe O coração Me diz Que você chegou E agora Quer me pertencer Quer me envolver De uma maneira Forte Quer prender Meu coração Dizendo Que me ama Sim Mas tudo Que você fala Eu não consigo Entender As vezes Chama meu nome Mas não Querem me ver Isto é loucura Demais Verdades Do nosso Amor Sem fim Eu quero que eu mereço ter Se isso for capaz Da primeira vez Em que meus olhos Me trouxeram Teu encanto Eu pude ter Uma visão De louco Bem sedento De paixão Quem sabe O coração Me diz Que você chegou E agora Quer me pertencer Quer me envolver De uma maneira Forte Quer prender Meu coração Dizendo Que me ama Sim Mas tudo Que você fala Eu não consigo Entender As vezes Chama meu nome Mas não quer nem me ver Isto é loucura Demais Verdades Do nosso Amor Sem fim Eu quero que eu mereço ter Se isso for capaz Isto é loucura Demais Verdades Do nosso Amor Sem fim Eu quero que eu mereço ter Vem amor Vem sentir meu calor Meu abraço Com você Eu me sinto Eu me acho Eu sou forte Real Sou maior Você é A costura De amor E desejo A doçura Gostosa De um beijo A pintura De nosso Suor No fim Você me traz Respiração Em cada verso Uma emoção Tem você Dentro do Coração Eu sei Que é infinito Nosso Amor A nossa Vida É uma Flor Que eu moro Em forma de Canção Que eu moro Eu sei Que eu moro Eu sei Que eu moro Vem amor Vem sentir meu calor Um abraço Por você Por você Eu me sinto Eu me acho Eu sou forte Real Sou maior Doce É A mistura De amor E desejo A doçura Gostosa De um beijo A pintura De nosso A pintura De nosso Suor A pintura Meu bem Você me traz Dica 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 Já me cansei De sofrer Por alguém Que eu preciso encontrar Só quero saber Por favor Onde está Dica 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 Se foi bom Eu ficar sem ninguém Sem me amar Dica Dica Se valeu a pena Eu me guardar Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar Diga, 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 não quero saber de uma vez Se adianta, meu Deus, esperar Alguém que um dia se foi me fazendo chorar Diga, 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 não já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber por favor onde está Diga, se foi bom eu ficar sem ninguém, sem me amar Diga, se valeu a pena eu me guardar Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar Diga, se foi bom eu ficar sem ninguém, sem me amar Diga, se valeu a pena eu me guardar Diga, eu só quero saber Onde andará O meu grande amor Que foi pra bem longe, não mais voltou Eu já guardei milhões de beijos Volta, meu bem, vem ser feliz Tudo que a gente quis Fui te espera Eu já guardei milhões de beijos Pra dividir com teus desejos Volta, meu bem, vem ser feliz Tudo que a gente quis Fui te espera Onde andará O meu grande amor Que foi pra bem longe, não mais voltou E eu fiquei só Da tristeza Eu já perdi o meu coração Tentando Tentando encontrar Tentando encontrar A minha paixão E viver com a luz Da beleza Da beleza Eu já guardei milhões de beijos Pra dividir com teus desejos Volta, meu bem, vem ser feliz Tudo que a gente quis Tudo que a gente quis Já faz tanto tempo que você se foi E eu não acho um jeito de esquecer você Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paixão Passo tantas noites sem dormir Nem sinto vontade de comer Eu vejo você em outros homens Sinto a tua presença em meu viver Eu não vejo a hora de você voltar Vivo a minha vida sempre a te esperar E me desespero quando penso realmente que você não vem Se você tiver um outro alguém Eu terei vontade de morrer Peço, por favor, fala comigo Sei que não mereço este sorteio Volta E vem viver pra mim Como eu vivo por ti Eu te amo tanto Volta Vem me fazer cantar Hoje eu só sei chorar Este meu prato Eu não vejo a hora de você voltar Vivo a minha vida sempre a te esperar E me desespero quando penso realmente que você não vem Se você tiver um outro alguém Se você tiver um outro alguém Eu terei vontade de morrer Peço, por favor, fala comigo Sei que não mereço este sofrer Volta E vem viver pra mim Como eu vivo por ti Como eu vivo por ti Eu te amo tanto Volta 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 Vem me fazer cantar Hoje eu só sei chorar Este meu prato Volta E vem viver pra mim Como eu vivo por ti, eu te amo tanto Volta, vem me fazer cantar Hoje eu só sei chorar, este meu prato Meu amor, não me deixe assim, vem ficar juntinho a mim Tenho muito para te dar, o meu coração pra te entregar Quero viver contigo sempre e te amar Quero você pra mim Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar Quero viver contigo sempre e te amar Quero você pra mim Quero viver contigo sempre e te amar Quero você pra mim Quero viver contigo sempre e te amar Quero você pra mim Quero viver contigo sempre e te amar Quero você pra mim Por mais que eu tente é inútil, não sei esquecer você Eu não entendo por que Querida, por mais que eu tente é inútil, não sei esquecer você Por mais que eu tente mentir, você é minha vida Você é minha vida, meu amor Mas o que eu tente é inútil, não sei esquecer você Eu não entendo porquê Imagem tão pura no espaço futuro Eu não sei ficar Sem teu amor para amar Obsessão me invade por todos os lados Você me envolve, dissolve, estou acabado Em minha mente, vive somente A sua lembrança por onde eu for Querida Por mais que eu tente mentir Você é minha vida Você é minha vida Você é minha vida Férias de verão O teu corpo ao sol Nosso banho de cachoeira Amor na beira do rio Embaixo do céu de anil E sobre o branco da areia macia Aquele nosso amor de verão Ainda continua em meu coração Tudo aquilo que sonhei De amor Com você realizei Só espero te encontrar De novo Pra continuar O que eu sonhei Férias de verão O teu corpo ao sol Nosso banho de cachoeira Amor na beira Amor na beira do rio Embaixo do céu de anil E sobre o branco da areia macia Aquele nosso amor de verão Ainda continua em meu coração Amor na beira do rio Tudo aquilo que sonhei De amor Com você realizei Só espero te encontrar De novo Pra continuar O que eu sonhei Eu vejo nessa palma A minha calma A minha alma A dor do medo É o meu segredo Acordo cedo Sob o teto da razão Nas noites caladas Ainda amada A flor alada Além do tempo Além do vento Meu pensamento Conduzindo a voz do não Minha poesia Se perdeu no meu penar Fiz então a alegria Em cantar Só restou na mente De um poeta Que ele não Esse mundo Que é teu reino E faz doer E dá pra doer E dá pra doer 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 E dá pra doer Minha poesia se perdeu no meu penar Fiz então uma alegria em cantar Só estou na mente de um poeta que ele não Desse mundo que é teu reino e faz doer E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer E dá pra doer, dá pra doer Obrigado.